Eu estou buscando na propaganda E hoje é visto por televisão Toda a gente vai no sol Não tem tanta sensação À vezes sinto que estou perdida Passando avisos em que nem o color Porque não saio da pantalla Não me confunda só no amor Amor que passa já não duermo Não tem ninguém que muda minha vida Ah, no, 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 no... Sobre? Yo solo quiero soñar, oh, 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 no vivo en California Yo solo quiero soñar, oh, 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 no vivo en California No soy Dios, no soy tavalla de evangelizar Yo somos 찍los Estou buscando os silenciais Em comerciales de televisão Sempre a letra de H.E.S.I. Se me repitem, já não sei Quando me canso subo ao techo Creo que posso, posso ver o sol Se não o guardo em um vídeo Colocionando o calor Amor que passa, já não duermo Não há ninguém que caminhe minhas filas Ah, não, 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 não Soñar, eu só quero soñar Oh, 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 oh O que é a luz que eu tenho? Sempre lá dentro, VHS, se me repiten, já não sei Amor, o que passa? Já não dormo Não há ninguém que cancelar minhas filhas undar, eu só quero soar, não vivo em California Eu só quero soñar Eu não vivo em California Eu não sou Deus, eu não sou gay, já verás Nós somos jovens Eu só quero soñar Eu não vivo em California Eu só quero soñar Eu não vivo em California Eu só quero soñar Eu não vivo em California Nós somos jovens Nós somos jovens Nós somos jovens Eu não vivo em California Eu não vivo em California Eu não vivo em California